Eu imagino que deve muita gente, muito moleque, muita mina deve chegar e você tipo Bah, que me ajuda, pá, não sei se... Mano, isso aí acontece tudo, mano, pra todo mundo do Free Fire, mano Se tu é um cara que bota tipo mil pessoas na live, aparece alguém te pedindo ajuda E porra, em office eu ajudo um monte de gente, tá ligado? Só não fico falando, mano Ah, não precisa, né? Nem precisa, mano No Free Fire é difícil ajudar alguém, tá ligado? Eu falo, porra, mano, tu tá precisando de quê? E o cara, porra, precisa ser reconhecido, não sei o que, mano Isso aí não adianta eu botar tu lá pra jogar E tu jogar uma vez e vai ganhar tipo seguidor, mas não vai acompanhar, mano É diferente, mano A galera que vai se acompanhar é quando tu começa a fidelizar com o pessoal, tá ligado? Tu fazer a parada sempre e o pessoal gostar Aí, pronto É, mas... Se você ficar um dia sem streamar, a galera já fica puta Porra, eu fiquei dois meses, eu acho E a galera ficou brava Ficou, mas fazer o quê? E aí... Não, mas aí você precisou E aí o pior é que, tipo, eu não podia falar, né? O motivo, as paradas, pá E só fiquei off, mano Isso que é foda E lendo um monte de grosera Não, acho que é cada pérola, meu parceiro Não tem como, não Mas, mano, tipo Eu sei que deve ser a maior pergunta que você recebe Ah, e teve os moleques que falou aqui O Krauk Teve também Krauk Foi o Dionis Que tava na BD que eu falei Que tava amassando Sim O Krauk foi do meu primeiro Da minha primeira line na época da B4 Lá na começão O Krauk Krauk, o... Não, é um moleque que o nick dele era Krauk E ele até mudou agora Agora é Rickon Pra não confundir, né? Mas, tipo, a maior pergunta que você deve receber é, tipo, da molecadinha nova Mano, eu quero, sei lá, ser streamer Eu quero ter sucesso nessa parada O que eu tenho que fazer? Começar É o começar, mano Que a maioria desses caras, eles querem começar Mas com a sua ajuda Com a sua divulgação Eu preciso chegar no barco Pra ele me divulgar Quando eu fazia live lá No comecinho Que eu botava 10 pessoas Eu jogava com a placa de vídeo De um amigo meu de escola Que ele me emprestou Meu fone na live Tipo assim, eu falando assim Tu só escutava de um lado Na live bugava Aí ele me emprestou o fone dele também Fiquei Ganhei uma graninha Montei meu PC E devolvi a parada pra ele Então, tipo, a gente vai, mano Busca ajuda de quem quer ajudar E fé, tá ligado? E vai, mano É, mano Porque eu vejo que muita gente Bota o sonho na pessoa Fala, não, mano Eu vou chegar lá nos meninos Pode parar Eles vão divulgar Eu deposito o meu sonho É, eu vou O podpá vai divulgar o meu negócio E aí eu vou explodir Aí você manda uma mensagem pra gente A gente não consegue ler Aí você fala Já era meu sonho Não vai rolar Os caras do podpá Não vão me dar uma moral Não, mano As coisas não funcionam assim Não fique esperando moral dos outros Faz o seu bagulho, mano Faz o tempo Uma hora a moral vem, mano Sozinha É, uma hora a moral vem Você não começou mostrando Você jogando pra caralho e tal Com certeza algumas pessoas maiores Que você foi te abraçando Foi vendo você Caralho, esse moleque tá se destacando E é assim que funciona, mano A parada é assim, mano Não adianta Não é nada Nada é fácil É o que eu falo Não é, mano Não é só uma receita Tipo, ah, vou ali Vou te divulgar Deu certo Deu certo Foda-se Não é nada